Nossa, tá muito sol, cara! Tá muito sol, cara! Tá, e vocês perguntaram pra mim o que que eu planto esse mês. Então vamos lá. Esse mês é o mês de março, é o mês de final das chuvas, tá? Abril ainda chove mais um pouquinho, mas a partir de maio em diante, todos os meses sem R, por exemplo, não chove mais. E vai ser uma época mais ideal pra você colher madeira. E agora, nos meses com R, são os meses mais indicados pra você plantar algumas coisas. Lembrando que essa lista, ela faz parte das 50 hortaliças mais plantadas no Brasil. Tem muita planta que você pode conhecer que não vai estar aqui nessa lista e que pode ser que seja a época dela de plantar. Se for uma planta que você queira adicionar nessa lista, que for da sua região e tal, deixa um comentário pra gente. E aí numa próxima lista a gente atualiza e coloca a planta da sua região aqui também. Bom, então vamos lá. O que a gente vai plantar agora esse mês, no mês de março? Abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alcachofra, alface, alho, alho poró, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis, chicória, chuchu, couve-manteiga, couve-flor de inverno, espinafre, vagem, giló, melancia, morango, mostarda, nabo, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, repolho de inverno, rúcula, salsa e tomate. Essas são as hortaliças que a gente vai plantar agora no mês de março. São as hortaliças mais indicadas pra você plantar agora em março. Aproveitando esse fechamento de chuva. Tá bom? Até o próximo Talon Responde. Não deixa de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E deixa um like. Esse like é muito importante pra gente, tá? Esse like ajuda você a receber mais vídeos conforme a gente vai publicando. Você recebe também mais vídeos sobre esses assuntos, se você dá like no nosso vídeo e em outros vídeos desse tipo. E ajuda a gente a divulgar mais a permacultura no nosso canal. Tá bom? Até mais. Obrigado, gente. Ah, e uma coisa que eu esqueci. A gente tá com uma loja agora. Nossa loja do... Nossa loja do Facebook voltou, tá? E aí, com todas as sementes que você viu aqui eu falando, tem no nosso... Tem na nossa página lá no... Tem na nossa página no Facebook. Então, entra lá, dá um curtir na página. Vê as sementes lá. Você pode adquirir elas. Elas são entregues direto na sua casa, através do Mercado Livre, tá? E o link vai estar aqui na descrição pra você acessar e verificar as sementes que você quer. Tá bom? Então, fique com Deus e até mais, gente. E aí, gente.